De novo não, mais uma vez vagado na frente de casa Sentado e viagado na minha calçada É só eu abrir o portão e você vem dizendo Volta comigo, eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro quando cê me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É de casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes eu choro na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes eu choro na minha calçada De novo não, mais uma vez vagado na frente de casa Sentado e viagado na minha calçada É só eu abrir o portão e você vem dizendo Volta comigo, eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro quando cê me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Você se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É de casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes eu choro na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes eu choro na minha calçada E às vezes eu choro na minha calçada